...com a verdade. Quando ele fala, Marcelo, que eu esqueci de colocar ali, que estava o meu salário e dos meus assessores, até porque, no ano de 2017, eu fui o único vereador dentro da Câmara a ter somente dois assessores, dos mais de 60 cargos em comissões, e aí ele fala a verdade. Mas quando ele fala que eu esqueci de pôr os valores das diárias, aí ele já faltou com a verdade. Porque em 2017, eu não peguei um centavo de diária. Ele está equivocado. Não foi pego nada de diária. Nem um centavo. Nada, nada, nada. Então, por isso que está naquela prestação de conta, a parte de cima, onde eu tenho a responsabilidade para aquelas informações ali, de que está a zero diária e é zero diária. Ele não pode querer comparar a zero diária minha com os mais de 29 mil reais de diária que ele pegou em 2017. Se somar os assessores deles, passa de 36 mil. Mas isso é problema do vereador Tato. É problema do vereador Tato. Como diz ele, ele não engana o povo, ele só fala a verdade para o povo, então ele cuida do gabinete dele, eu cuido do meu. O que ele não pode é faltar com a verdade para tentar me agredir, para tentar me humilhar sem dar o direito ao contraditório. Então, eu não peguei nem um centavo de diária em 2017. No início do meu mandato, eu peguei algumas diárias e fui em alguns cursos, mas eu não sou inteligente. Até porque era início de trabalho e tinha que... Eu não sou inteligente quanto ele, de maneira nenhuma. Mas eu, com dois, três, quatro cursos, eu aprendi tudo. Não precisei mais em nenhum curso. Eu vi, inclusive, e eu acho que esse foi um dos tons das agressões que eles orquestraram ali contra mim, falando em diária. Porque o último curso que o vereador Tato fez agora, semana retrasada, se eu não me engano, foi referente ao uso de diárias nas câmaras municipais. Então, ele foi até fazer um curso. Um curso sobre diárias. Sobre diárias. Então, eu acho que ele deve ter pego algumas informações errôneas lá e veio, orquestrado por algumas pessoas, para me atacar. Na verdade, eu não tenho nenhum pingo de ressentimento com ele, porque eu não sei se ele estava em sã consciência quando ele falou tudo aquilo ali. Porque não é possível que ele tenha falado tantas inverdades num momento só. Ele parecia estar muito alterado. Ele tentou colocar em 2017 uma diária do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com o que ele falou. Não tem nada a ver com o que ele falou ali, da maneira agressiva, da maneira que a gente via que ele direcionava sempre as palavras ao presidente da casa, que era a pessoa que estava vinculando a ele, tudo aquilo ali que estava sendo comentado. Eu vou explicar sobre a relação dessa diária do Rio de Janeiro. Em 2013, um ano depois que eu assumi como vereador, a prefeita era a Evani Justus, e o secretário de Segurança era o atual vice-prefeito, hoje o doutor Jean Cobert. E tinha uma feira internacional, no Rio de Janeiro, sobre segurança pública para os municípios. Como o doutor Jean tinha assumido recentemente a Secretaria de Segurança, do qual eu sou o fundador da Secretaria de Segurança em Guaratuba, que foi fundado na época da prefeita Evani, eu fui a pessoa que colocou as primeiras câmeras de vigilância aqui em Guaratuba, eu fui a pessoa que criou o primeiro sistema de vigilância aqui, sem custo zero, zero. Por isso que eu gosto muito de lidar com o zero. Ele me atacou por causa do zero das diárias, mas eu gosto muito de lidar com o zero. Por quê? Porque eu não precisei de nenhum centavo para instalar as câmeras. Lógico que não eram câmeras tão sofisticadas como o tempo hoje. E aí o doutor Jean encaminhou ao presidente da Casa Oliveira um convite para que ele indicasse vereadores para acompanhar o doutor Jean até esse congresso. E o presidente indicou o vereador Juarez, o vereador Itamar e o vereador Almir Troine, até por eu fazer parte da segurança. Na época eu ainda era o superintendente da Polícia Civil. E acompanhamos o doutor Jean. Agora, quando eu vejo a importância que foi aquela feira, eu vejo tudo que a gente ouviu lá. Nós conhecemos lá, Marcelo, esses caminhões que estão sendo usados pelo governo do estado do Paraná e que têm servido muito, mas muito bem os carnavais aqui de Guaratuba, que são esses caminhões monitorados de segurança pública. Oregados na Copa do Mundo também. Quando nós estávamos lá, eles estavam mostrando todo o sistema que seria usado na Copa do Mundo em 2014. Então, foi lá que o hoje vice-prefeito, doutor Jean, conheceu esse sistema sofisticado de câmeras que está sendo hoje instalado em Guaratuba. Foi lá que o doutor Jean ouviu da delegada-geral da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro e também do secretário de Segurança, a probabilidade de o futuro, as guardas municipais estarem ajudando na segurança pública. Foi lá que o doutor Jean e esse vereador e também os demais ouvimos que nenhuma cidade do Brasil, dentro de um curto espaço de tempo, vai sobreviver sem investir em segurança pública. Antigamente cobrava muito saúde e educação, hoje a segurança pública. Então, eu não vejo assim... Aí eu vi um comentário, mas o Tom era tão raivoso que chegou uma hora que eu me confundi tudo e falei, ah, não vou continuar ouvindo isso aí porque não deve estar certo. Mas falou em passear. Eu entendo que passear é quando você pega a diária, coloca no bolso, convida a esposa, pega o avião e vai fazer o curso. Aí alguma coisa não está certa. Agora, não podemos de maneira nenhuma confundir as coisas. Eu não peguei diária em 2017. Não foi pego nem um centavo. Eu estou com a verdade. Em 2013, eu não tenho assim os números reais agora, mas tenho certeza, tenho certeza, que foi, eu acho que em outubro ou novembro, que nós acompanhamos o secretário, então, na época de segurança pública, o doutor Jean Cobre. Eu me lembro dessa época. E quando eu vejo tentar vincular uma diária de 2013 em 2017, em 2016 eu já fui o que menos pegou diária também. E tive outra, fiz outras viagens aí, acompanhando a prefeita Ivani, o vice-prefeito Vandir Esmanioto. Teve uma das viagens que eu acompanhei o vice-prefeito Vandir Esmanioto, que ele está aí vivo e são. Eu emprestei dinheiro dele para voltar embora. Teve alguns cursos que eu fui fazer o ano passado e que eu fiz os cursos de dois, três dias e não peguei nenhum centavo de diária. Então, eu não sei o porquê desse ataque tão sorrateiro e desumano que foi feito na segunda-feira. E sem me dar direito de resposta, do contraditório, e vindo numa armação, assim, num escalonamento, que eu vejo que tudo na vida, não só na política, só dá o valor depois que perde. O vereador Almir, no caso lá da Câmara, você acabou de falar que dá direito de resposta. Lá na... o vereador, o presidente sempre fala nisso, regimento interno e tal. No regimento interno, não diz que quando um é citado, ele tem o direito de resposta? Porque você pode chegar lá e acusar outro vereador e falar um monte de abobrinha, e simplesmente o presidente chegar e bater no sininho, sessão encerrada. É... fica... eu até... prefiro até... prefiro não comentar... Sim. Mas que tem direito, tem. Que tem direito, tem, né? Nem todos. Mas, aquilo que eu falo, né, a lei do retorno, ela não vale. Eu vejo essas pessoas hoje desafiando a lei dos homens, a lei de Deus, vão desafiar já já a neoplasia, porque eles acham que eles têm o poder de pisar nas pessoas. Agora, por que será esse ataque sorrateiro e covarde contra o vereador Almir Troine? Porque ele é desonesto dentro da Câmara? Porque o povo não gosta do vereador Almir? Porque o vereador Almir usa o carro dele e o dinheiro dele para ajudar as pessoas? Por que isso? Então, eu volto novamente a falar, a Câmara de Vereadores não é para esse tipo de comentário, não é para esses ataques sorrateiros. Quem perde com isso é só o prefeito, e quando o prefeito perde, o povo perde junto. Está na hora de as pessoas terem uma maturidade maior e ver. A política não é feita para você poder criar um celeuma, como foi criado na última segunda-feira. Ficou um clima feio, ficou um clima desagradável. O que as pessoas que estavam ali na plateia, que estavam em casa, pensaram da Câmara de Vereadores? Então, eu não sei aonde que eles querem chegar, qual é a orientação que eles têm, mas uma coisa eu posso ter certeza para eles. Eu vou continuar sendo o mesmo Almir Troine. Ô vereador Almir, você sabe qual a impressão que passa? Vou ser honesto para você. Que você não está pegando e não está sendo parceiro ou companheiro das diárias. Companheiro que eu digo entre aspas. Porque, pô, mas se eu estou... As diárias não são ilegais, mas cá entre nós é imoral, gente. Nós estamos em uma cidade pequena, não tem indústria, falta de emprego. Nós passamos por muitas dificuldades. E o vereador começa a pegar diária a diária. No caso do Tato, que você falou, deu 30 e poucos mil. Dá para comprar um carro popular, pô. Um carro popular, né? E tem um detalhe, esses custos são pagos pela Câmara, né? É, são pagos. Quer dizer, além desse gasto aí com o vereador ou assessores, tem o gasto do curso. Mas para que tanto curso assim, meu Deus? Mas as coisas vêm mudando, Marcelo. Veja bem, o ano passado já a vereadora Paulino, o vereador Donizete, o vereador Cláudio, pegaram um valor bem pequeno de diária. Eu sempre falo para eles, o problema deles pegar diária é deles. Eu não estou me incomodando com isso. Eu tenho que pensar em mim. Sim, sim. Esse ano, por exemplo, os vereadores Cláudio Nazário, o vereador Paulino, Donizete, também não pegaram nem um centavo de diária. Eu vi, ah, mas a diária está na lei. Perfeitamente. Só que eu tenho um posicionamento e quero que eles me respeitem. E quando eles forem falar alguma coisa, como aconteceu com o vereador doutor Assis, doutor Assis, doutor vereador Tato, eu estou lendo aqui um documento que acabou... Você cismou, quando colocou o Assis aí? Vereador Tato, não falando a verdade. Pode atacar, pode fazer o que quiser. É que dá maneira que ele falou ali, deu a impressão que você tinha ido para o Rio de Janeiro passear com dinheiro na Câmara. E olha, eu já acabei de dizer aqui o que é passear com dinheiro público. Tem uma pergunta aqui do João Norato Júnior, o Polaco Muro. Marcelo, pergunte para o Almir. Quem ele vai apoiar para deputado estadual e federal? Na verdade, ainda é o início de uma campanha, a gente não sabe as mudanças que vai acontecer, mas eu sempre fui muito leal e vou continuar sendo leal às pessoas que são leal comigo. Ó, Ângela Ribaschi, como sempre colocaram a mordaça no senhor, mas o senhor é sábio, sabe que agressão gera agressão. Sua resposta sempre mostrando seu trabalho a favor do povo, botando sempre a favor do povo. Ângela Ribaschi mandou um recado aqui. Na verdade, não colocaram nenhuma mordaça em mim, na verdade, eles me agrediram covardemente usando o parlamento. Eles, que eu digo, é o vereador Tato, do qual eu tenho um grande respeito, mesmo ele fazendo tudo isso comigo, eu continuo tendo o mesmo respeito que eu sempre tive com ele. Porque ele, além de ser vereador, ele é pai, ele é marido, ele é irmão, com o presidente Oliveira. Também, mesmo sabendo que o Oliveira facilitou para que essa agressão covarde acontecesse comigo na Câmara na segunda-feira, eu continuo tendo respeito com ele, principalmente por ele ser o presidente da Câmara. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que aprender que hierarquia se respeita. Hierarquia foi criada para se organizar. E a hierarquia dentro do parlamento, ela é uma maneira de você ter um parlamento sério, um parlamento sadio, um parlamento que as pessoas sintam orgulho de ir lá visitar, e, principalmente, as pessoas que fazem parte desse parlamento, que se sintam no dever de ajudar as pessoas com o coração, de ajudar as pessoas com o respeito. Mas, infelizmente, alguns parlamentos que vemos para o Brasil, não é essa a história. O Gilmar Miranda, está lá na Limeira ouvindo a gente, deixou o seguinte comentário, o regimento só vale quando convém. Foi essa a impressão que passou. Eu, como cidadão, eu assisti, eu fiquei indignado. Não, falou, o outro tem que ter resposta. Assim como nós falamos do Tati, se ele quiser vir aqui, que eu e que não vem, mas se quiser vir, ou lá eu não vou, mas se quiser falar para o telefone, o mesmo espaço de tempo que foi cedido para o Almir, vereador Almir, que está aqui no estúdio, será cedido para ele também, né? Para ele mostrar os documentos, comprovar que em 2017, o vereador Almir pegou de água. Se você chama uma pessoa de demagogo, de mentiroso, você, primeiro, você está fazendo com que as pessoas não tenham mais respeito com você. Porque quando você falta com o respeito, as outras pessoas se acham no direito de não ter respeito com você. Respeito é moeda de troca, tem que dar para receber. Vejo assim que não é problema de ter medo, de cara feia, de tititi, é respeito. Quem quer ser respeitado tem que dar o respeito. E eu volto a dizer mais uma vez, se o tom da minha voz aqui hoje foi muito alto, se eu ofendi aqui com as minhas palavras o vereador Tato, pela sua dignidade e pelo seu respeito como parlamentar, eu volto a pedir desculpa. Não era essa a minha intenção. Minha intenção era vir aqui e esclarecer às pessoas que o que foi falado na segunda-feira não era verdade. Eu continuo afirmando. Fui atacado covardemente usando mentiras contra mim. E volto a dizer, ali não é lugar para esse tipo de comentário. Ali é lugar para trabalhar pelo povo. Pode fazer qualquer crítica ao vereador Almir Tron. Pode fazer, mas desde que sejam verdadeiras. Não faça com que a mentira se torne uma crítica destrutiva. Porque nós temos que entender que Deus e Nossa Senhora Aparecida vê tudo. Que a lei do retorno, ela não falha. Não vamos agredir uns aos outros para achar que nós somos melhores. Não vamos humilhar os outros para achar que nós vamos ser melhor atendidos pelas pessoas. As pessoas hoje não acreditam mais na celeuma de determinados políticos. Nós temos que entender que a classe política está acabada. A classe política, a cada dia que passa, nós vemos aí com a Operação Lava Jato e com tantas outras operações... Só escândalo, né? Só escândalo. Porque aqui é escândalo em cima de escândalo. Nós temos que mudar isso. Mas como que nós vamos mudar? Primeiro, sendo honesto. Segundo, respeitando uns aos outros. Volto mais uma vez a dizer. Não deveriam ter feito comigo o que fizeram segunda-feira. Eu respeito a todo mundo. Eu não tinha postado nada. Agora sim eu postei. Mas eu sou muito homem. Quando eu faço alguma coisa, eu não me escondo atrás de fake, eu não me escondo atrás de denúncia anônima. Tudo que eu fizer eu assino embaixo. Porque eu acho que o homem tem que ser homem sempre. Eu, além de ser vereador, eu sou homem, sou pai de família, eu sou uma pessoa que prezo muito pelos meus filhos, pela minha família, pelos meus amigos. E vejo que aquela agressão covarde que foi feita ali, sem me dar o direito de resposta, mostrou que eu estou no caminho certo. São essas pessoas que eu tenho que responder. Mas eu quero responder elas com muita educação, com muito respeito. O respeito que o vereador Tato não teve comigo, eu quero ter com ele. Pode ter certeza disso. Eu quero estar te mandando um abraço aqui. O nosso amigo de Jaume, o Nene, falou, valeu, comandante, parabéns, está ouvindo a gente. Acho que é vizinho o tio lá, né? Sim. O Nene, um abraço para o Nene e para a Batista, um casal muito simpático. Estão perguntando aqui do Ficha Limpa. Deixa eu ver aqui. Como vai ficar o assunto do Ficha Limpa? Lembra que o senhor ia falar no dia que acabaram com a sessão? É, na verdade, eu apresentei esse projeto do Lei da Ficha Limpa. Foi assinado por mim, pela vereadora Paulina e pelo vereador Donizete, e está com o presidente da casa. Ele colocou, apresentou o projeto na sessão e encaminhou para as comissões da casa. Hoje, por exemplo, existem mais alguns projetos meus que estão na comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é presidida pela vereadora Maria Batista, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, uma pessoa que tem um coração extraordinário, uma vereadora, uma mãe, uma pessoa muito justa. E tem também o vereador Alaor nessa comissão e o relator dessa comissão é o vereador Tato. Então, eles devem estar analisando esse projeto. Como ele não fala em gasto, como ele não fala em numerário, eu acho que, a partir do momento que for analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ele deve retornar ao plenário, com o parecer, pela continuidade do projeto ou pelo arquivamento do projeto. Bom, vereador Almir, o Jornal da Hora andou fazendo uma série de matérias a respeito da farra das diárias. Era estampado aí o Sainte-Claire, né? Um bom dia para o Sainte-Claire do Jornal da Hora. E em algumas matérias colocou lá o ranking da farra das diárias e o vereador Tato e o vereador Oliveira sempre apareceram lá no topo. Teve até uma edição, não me lembro se qual dos dois vereadores aí foram chamados de mala de ouro. Acho que foi o vereador Tato. O senhor acha que isso pode estar incomodando eles? Puxa vida, mas por que que só nós que estamos aqui no topo e o vereador que está aí acaba não pegando nada? Você acha que isso incomoda? A honestidade incomoda? Na verdade, eu vejo assim que determinadas pessoas confundem muito o respeito, a honestidade e o bom senso. Então, cada um é responsável pelos seus atos. Nós não podemos esquecer que nós temos a justiça dos homens e a justiça divina. Então, o Márcio está perguntando aqui. Vereador, tem pretensão de sair a prefeito algum dia? Candidato a prefeito? Ah, não, né? Isso aí é muito cedo para se discutir sobre esses tipos de campanha. O vereador Almir Troiner hoje tem o intuito de continuar ajudando o povo, de estar ao lado do povo, de ir nas padarias, nos mercados, ser ovacionado quando chega em determinados locais. Nunca, nunca eu quero subir no poder derrubando alguém. Nunca, nunca. Eu quero ser o Almir de sempre. E meu pai sempre dizia, pobrete, mas alegre. Mas alegre. Ô, vereador Almir, mudando de saco para a mala agora, nós fizemos uma matéria na semana passada de uma ponte de cabo de aço lá da Pedra Branca do Araraquara, em que um senhor falou que um material foi deixado no terreno dele, pela filmagem, a gente viu que o cabo de aço estava até enferrujado lá, algumas madeiras foram retiradas. E no dia seguinte, nós soltamos a matéria, no sábado, na segunda-feira recebemos um vídeo de um morador relatando que teria arrebentado um cabo de aço dessa ponte e que uma pessoa quase caiu lá. Eles também foram informados que teria que ter uma licitação para o conserto dessa ponte, sendo que era um senhor lá que sempre fez a manutenção. Precisa realmente de uma licitação para o conserto de uma ponte de cabo de aço? Veja bem, vamos no início aí. A área rural, ela ficou esquecida por muitos e muitos anos. Sim, sim. Nos últimos anos da prefeita Ivani e no início do governo do prefeito Roberto Justus, atendendo a vários pedidos meus, a área rural começou a ser atendida. Foram abertas muitas estradas onde nunca teve. Foi mantido algumas estradas e que hoje precisam de uma nova manutenção. A história dessas pontes vem se arrastando já há alguns anos. Há quatro ou cinco anos atrás, tinha um senhor, que eu não lembro o nome, que era funcionário da prefeitura e cuidava da manutenção das pontes da área rural. Sim. E em uma determinada época, essa ponte, por ser uma ponte que fica no tempo, é uma ponte que acaba apodrecendo as madeiras. Sim. Apodreceu as madeiras e eu, eu doei do meu bolso todas as madeiras para arrumar essa ponte. E esse senhor, como funcionário da prefeitura, na medida do possível, ele foi recuperando, recuperando e recuperou essa ponte. Ela passou-se aí mais um ano, um ano e meio, acabou apodrecendo novamente. Hoje, a prefeitura não tem mais esse cargo lá, até por contenção de despesa e pelo zelo ao dinheiro público, o prefeito Roberto Just tem feito quando, para não estourar a folha de pagamento dele com relação à contratação de funcionários. Não quero entrar aqui no mérito quem está contratado, quem não tem, que isso não é problema meu. Sim. E essa ponte, ela ficou precária, sendo que em um determinado dia, não lembro quando, o secretário de obras com a sua equipe foram lá e conseguiram fazer um paliativo arrumando a rampa da ponte. Sim. Os cabos de aço já estavam arrebentados há algum tempo. Porém, no mês de novembro passado, quando essa ponte começou a dar problema, o prefeito liberou um material que foi deixado numa casa de um senhor que está guardando lá até hoje. Com o conserto da rampa, foi usado um pouco desse material. Porém, para se fazer uma reforma geral na ponte, a rampa é só de um lado, do outro lado não tem rampa. Fazer uma reforma geral dessa ponte, com certeza ela não vai custar menos de oito mil reais. Ninguém vai querer ir lá, levar material, combustível longe. E se ela custar mais de oito mil reais, terá que ser feita uma licitação. Porém, o que eu fiquei sabendo com o prefeito, conversando com ele, é que eles estão tentando que pessoas, que sejam um orçamento mais barato. E assim que tiver esse orçamento, a ideia do prefeito é cumprir aquilo que ele falou quando nós estivemos visitando aquelas comunidades no ano passado. Sim. E arrumar, não só a ponte da Pedra Branca, mas como a ponte também do Rio Bonito. Então são pontes essas, a do Rio Bonito, por exemplo, faz mais de cinco, seis anos que não passa por uma reforma. A da Pedra Branca ainda, acho que uns dois anos atrás, ou três, ela passou por essa reforma. Acho que a do Rio Bonito, que ela não tem mais o assoalho, é essa? Não, ela não existe mais a ponte. Só tal bico e as pernas, na linguagem popular. A ponte do Rio Bonito era a única ponte que não tinha as vigas de sustentação de concreto, era amarrado na árvore. Na árvore. Hoje não. No final do ano passado, o prefeito Roberto Justa terminou e hoje todas as vigas de sustentação da ponte do Rio Bonito já são vigas de concreto, dando mais segurança. E agora, eu acho que com essa reforma que será feita nas pontes, o Rio Bonito será contemplado também e irá ganhar essa reforma. Porque, na verdade, a ponte pensa e a reforma dela tem que ser 100%. Você não pode reformar o meio da ponte, tirando uma tábua e deixando outra ponte. E eu quero aqui deixar bem claro que a área rural, ela pede muito pouco, muito pouco mesmo. Mas o prefeito Roberto Justa, na medida do possível, tem ajudado a área rural. E, quer queira ou quer não, digam que não ou digam que sim, mas o vereador que está lá direto, que conversa com o povo, é o vereador Almir Troide. Lógico que a minha vontade é que aquelas ruas, aquelas estradas, tivessem lindas, maravilhosas. Mas a gente sabe das dificuldades, a gente sabe das dificuldades das ruas. Então, eu vejo assim que a área rural está, aos poucos, recebendo aquilo que merece. Mas merece muito e muito mais ainda. Ô, vereador, você não é o prefeito, eu vou fazer uma pergunta aqui. Foi matéria na RPC a semana toda, a respeito dos alunos que iam a pé, diz que continuam indo a pé 10 quilômetros, lá no Potreiro. Aí, depois da matéria, um morador de lá, inclusive ele está ouvindo a rádio agora, pediu para não ser identificado, mandou até uma foto do secretário de obras, lá, e parece que o senhor estava junto. Tiraram as fotos, olharam, viram que realmente a situação é precária da estrada e dos alunos. Só que de lá para cá, eles falaram que continua a mesma coisa. Tem algum, será que tem, você que conversa com o prefeito, tem algum projeto, alguma coisa, uma noção de quando eles vão ter uma estrada decente e quando será resolvido esse problema dos alunos, que parece que tinha uma escola lá antigamente, que foi construída na gestão do Ananias, né? Veja bem, lá tinha uma ponta e pêncil também. Essa ponta e pêncil foi feita nova, ela... Foi essa, mandaram as fotos. Completa. O prefeito determinou e já está naquela localidade uma máquina que vai ficar lá por um tempo indeterminado. Eu não sei quanto tempo, vai ficar uma semana, um dia, dez dias, mas essa máquina já está lá. Eu acho que lá também está chovendo como aqui, mas a máquina já está lá à disposição dos moradores, a máquina já está lá, não sei quantos dias vai ficar, mas o prefeito já determinou, ele e o secretário de obras, que essa máquina fosse para lá e ficasse lá para ajudar as pessoas. Sim, sim. E a questão dos alunos que vão a pé, ele não chegou a comentar nada. Dos alunos eu já não vou entrar nesse aí porque eu não comentei, mas nós temos visto aí na gestão da secretária de Educação, a ex-vereadora Cátia, que ela vem dando uma continuidade, é um serviço já feito pela ex-secretária Regina. Então, a Regina já foi uma excelente secretária e a Cátia vem dando continuidade àquele trabalho que ela fazia. E a Cátia tem olhado muito pela educação. A vereadora Cátia tem corrido, tem procurado atender as pessoas da melhor maneira possível. E a educação é o coração de uma cidade. Sem educação, nós não temos uma boa saúde e não temos uma boa segurança. Sim, mas os alunos continuam indo a pé, vereador. Até porque a escola que eles vão é lá perto de Contenda, que é o município de São José dos Pinhais. Onde eles moram ali, mesmo sendo longe, é mais perto eles irem lá em São José dos Pinhais do que eles virem no Paraná. Sim, mas a briga deles aí é justamente por esse trecho de 10 quilômetros a pé, por trilhas, tudo para poder chegar, porque diz que a estrada não chega. A estrada é muito ruim, ela é uma estrada úmida, molhada, mesmo com sol quente. Eles mandaram a foto de um uno com correntes, parece que é para andar na neve, com correntes nos pneus para poder subir. Principalmente hoje, se estiver chovendo lá, como está aqui, eu acho que nem com corrente. É, né? É a situação complicada, né? Mas então tá, só para salientar, eles estão falando que as crianças continuam indo a pé, que não foi solucionado até o momento, desde o ano passado, esse ano já começou, já estamos lá em março já, né? No primeiro trimestre aí, até o momento não foi resolvido nada. Mas, vereador Almir, eu sei que o seu tempo também é escasso, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, as suas considerações finais, e sempre que tiver alguma novidade, sempre que quiser falar, o microfone é aberto para você aqui, para os demais vereadores também. Eu quero encerrar minhas palavras agradecendo você, agradecendo a imprensa escrita e falada de Guaratuba de um modo geral, agradecer o meu povo, agradecer a minha família, agradecer as pessoas que ficaram do meu lado nesse momento dessa agressão covarde, verbal, e quero me direcionar direto ao vereador Tato. Vereador, se as minhas palavras hoje aqui ofenderam a tua moral e a tua dignidade junto ao parlamento, eu quero que você me desculpe. Eu tentei vir aqui esclarecer e falar a verdade. Muito bem, obrigado vereador Almir Troine, né, que falou com a gente aqui na Rádio Guaratuba. Agora são 10 horas e 11 minutos. Show da Manhã, apresentação Marcelo Fugeloco. Você está na melhor. Rádio Guaratuba, realidade em comunicação no litoral do Paraná. Hora certa. 10 horas e 11. Atenção, atenção. Chegou a quarta e quinta quente Brasão Supermercados. São dois dias de queima total de preços. Você não vai acreditar. Não fique fora dessa e venha correndo aproveitar. Quarta e quinta-feira com preços imbatíveis. É no Brasão Supermercados. Brasão Supermercados. Venha para o Brasão Supermercados. É muito mais vantajoso comprar aqui. Venha economizar com a segunda e terça abrasadoras, com a quarta e quinta quente. E o nosso encarte de final de semana. Além de ganhar descontos direto no caixa com o cartão Clube de Descontos, possuímos também Wi-Fi para a sua comodidade. Com o ambiente totalmente climatizado. Venha para o Brasão você também. Duas lojas Centro e Brejatuba. Brasão Supermercados. Batista Materiais de Construção. Aqui é fácil construir. Mais qualidade, preço baixo, garantia. Construções é com Batista. É o lugar de comprar. Areia, telha, tijolo, ferro e cimento. Amigo, não perca tempo. Venha para o melhor lugar. Lá no Batista tem de tudo o que eu preciso. Torneiras, tintas e pinzos. Você pode comprovar. Seja esperto, valorize o seu dinheiro. Pesquisei o dia inteiro. Garoto, melhor não há. Materiais de Construção. É no Batista. Pesso baixo todo dia. Vem correndo, aproveita. Batista Materiais de Construção. Vendemos à vista e a prazo. Aceitamos cartões de crédito e financiamos em vários bancos como Construcar, BNDES, Losango e outros com até dois anos pra você pagar. Loja 1, Avenida Viscôndrio Rio Branco 293 em Coroados. Loja 2, Rua Menerel Torres, 580 no centro de Guaratuba. Fone 3472-6211. Materiais de Construção. É no Batista. Pesso baixo todo dia. Vem correndo, aproveita. O Batista cobre a oferta da concorrência e faz entregas rápidas pra você. Ouça todos os domingos pela Rádio Guaratuba a transmissão da Santa Missa diretamente da Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso. Transmissão em áudio e vídeo. A palavra de Deus no seu lar. Tia Geni Restaurante e Pizzaria Frutos do Mar, pizzas, massas e carnes Excelência em servir bem Tia Geni Restaurante e Pizzaria Avenida 29 de Abril 595 no centro de Guaratuba Fone 3442-1488 Lab Vida Mais saúde para todos Exames laboratoriais de rotina e preventivos com a qualidade e responsabilidade e segurança que você merece Consultas e exames em um só lugar a preço super popular Equipe médica competente atuando nas especialidades de ginecologia obstetrícia, dermatologia, pediatria massoterapia e estética nutricionista, cardiologista entre outras Lab Vida está credenciado pelo Detran para fazer exames toxicológicos Ligue 3442-5298 e tire suas dúvidas WhatsApp 99831-7528 Avenida Ponta Grossa 1093 E bati meu carro E agora onde é que eu vou levar ele para arrumar? Bira Veículos Mecânica, autoelétrica, lataria, pintura espelhamento, polimento, fibra e também consertos em embarcações e polimento de lanchas Recuperamos para choque em plástico Bira Veículos tem socorro mecânico 24 horas Bira Veículos é tradição em Guaratuba Rua Doutor João Cândido 345 Próximo à Prefeitura, no centro de Guaratuba Telefone 9 9622-1929 Quiosque Sorveteria Sabores do Litoral Bifé de sorvete, cerveja artesanal Opa Beer, caldo de cana Crepes, açaí, pastel frito na hora Suco natural, bebidas e salgados Quiosque Sorveteria Sabores do Litoral Avenida Minas Gerais 840 Próximo ao Mercado Germano, no Coroados Bili Estofados Reformas de estofados residenciais Automóveis, barcos, todos, cortinas Lavamos estofados de veículos Bili Estofados Avenida Curitiba 606, no centro de Guaratuba Telefone 3442-5871 Bili Estofados Hum, hambúrguer artesanal Queijo em dobro Derretendo Maioneses especiais Tradicional Apimentada Com pitada de alho Ou molho verde E tudo isso na sua casa Entregamos em toda Guaratuba Sextas e sábados Até as quatro da manhã O nosso delivery Experimente Hamburgueria artesanal Molhos especiais e petiscos E seto Disque entrega 3472